Fala, galera! Acordei aqui cedinho na ilha de Contadouro, no Panamá. Tô fazendo esse vídeo pra te explicar o conceito do lifehacking, que mó galera vem me perguntar que diabos é lifehacking. Então eu vou contar pra você hoje, mas eu também vou fazer um tour pra essa belíssima ilha com o nosso meio de transporte predileto aqui, que são os carrinhos de golfe. Então, vem comigo, fica aqui nesse vídeo que eu vou te explicar tudo que você precisa saber pra começar a hackear a sua vida. Cara, e a ilha é animal. Você come muito bem, a galera super vibe positiva. Então é um excelente passeio caso você vá pra cidade do Panamá. Mini paraíso, né galera? Então, vamos lá, voltando pro conceito aqui. O que é lifehacking? Lifehacking nada mais é do que você conseguir mergulhar profundamente na sua vida, em vários aspectos da sua vida, pra reprogramar aquilo que for necessário para uma melhor performance. Ou seja, são estratégias, são técnicas, são práticas que você vai fazer pra reinventar uma série de coisas, hackear o sistema, né? Esse grande sistema que se chama vida, o mais importante sistema de todos, pra que você consiga, sim, uma melhor performance. tem muita gente que confunde o termo, né? Hacking, né? O hacker com aquele cara que vai invadir sistemas e vai vazar informações, vai ferrar com a coisa toda. Não é por aí, o conceito do lifehacking envolve a questão de você hackear, sim, o sistema, mas só que para uma melhor performance. Então, um grande lifehacker aí, que é uma referência hoje nesse conceito, é o Tim Ferriss, por exemplo, que conseguiu hackear o trabalho, né? E ele expressa muito bem esse conceito no livro dele lá, o The 4 Hours Week, né? O trabalho 4 horas por semana, onde ele mostrou que é possível você automatizar uma série de processos, criar rendas passivas, trabalhar com lifestyle business, né? Com negócios online, digitais, de maneira que você trabalhe muito menos e viva muito melhor a vida. Esse é um conceito que eu falo muito aqui no meu canal também, ajudo muito as pessoas a fazer esse tipo de transformação, essa reinvenção, que foi o que aconteceu com a minha própria vida, né? Onde eu estava lá no trabalho corporativo, na carreira corporativa, trabalhando 12 horas por dia, era diretor na L'Oreal e resolvi largar essa vida para me reinventar, empreender e virei nômade digital, comecei a viajar pelo mundo. Estou aqui trabalhando hoje, num domingo, numa ilha, mas só que isso daqui para mim virou um prazer incrível, então eu não considero mais trabalho e hoje eu consigo tocar os meus projetos de maneira muito mais flexível, com muito mais propósito, né? Ganhar dinheiro com isso, ter a minha liberdade financeira, minha independência em relação ao sistema. Eu consigo hoje hackear tudo que os meus pais, a minha escola, a minha universidade, todas as instituições educacionais me disseram que era certo e errado e hoje eu consigo criar o meu próprio caminho, sem me limitar às condições impostas aí pela maior parte da sociedade. Então, o life hacking envolve você conseguir hackear várias áreas dessa vida, né? Inclusive tem o termo biohacking, que é muito voltado para como você pode hackear a sua biologia, hackear a sua saúde. Então, envolve exercícios específicos que você consiga atingir os seus resultados de maneira mais rápida. Então, um exemplo disso é o HIIT, o High Intensive Interval Training, que em sete minutos você consegue, muitas vezes, alcançar resultados melhores do que você malhar uma hora por dia. Envolve toda a complementação alimentar com alimentos e vitaminas e nootropics, uma série de coisas aí que você consiga também estimular e aumentar a capacidade do seu sistema, do seu organismo como um todo, a melhorar o seu sistema imunológico. Então, o life hacking, ele vai olhar para todas as áreas desse grande sistema aí, que é o que eu chamo também dos pilares de uma vida exponencial. São dez áreas mais importantes da vida que eu costumo revisitar e mergulhar profundamente para ver o que eu posso melhorar, passando por carreira, saúde, relacionamentos, família, passa por finanças, espiritualidade, o seu estilo de vida, enfim, tudo que é importante aí para você reinventar, hackear, fazer melhor dentro desse sistema que é a vida. Então, espero que tenha ficado um pouco mais claro o conceito do life hacking. Eu até mudei um pouco dentro da minha metodologia hoje. Eu uso o life hacking, o coaching, o mentoring, para ajudar pessoas a se reinventarem, tanto a parte da carreira quanto do estilo de vida, para fazerem o que gostam, ganharem dinheiro com isso e viverem com muito mais qualidade de vida. E eu chamo isso hoje de lifestyle hacking, que é basicamente você hackear o seu estilo de vida. Então, espero que tenha ficado mais claro o conceito, o conceito é muito popular nos Estados Unidos, está chegando aqui no Brasil cada vez mais, né, influenciado por pessoas aí que olham muito para o lado da performance. Então, vem comigo aqui, me acompanha lá no Instagram, que eu falo muito sobre esse conceito com hacks diários para te ajudar lá pelos stories e no feed também a conseguir hackear esse grande sistema, essa sua vida. E se você curte vídeos com essa pegada, dá uma olhada no canal, porque eu venho também, além do YouTube, venho com o podcast, o Life Hacker Talks, entrevistando várias pessoas que conseguiram se reinventar dessa forma, tá? Então, tem muito conteúdo legal aí para te inspirar, espero que tenha agregado valor. Se curtiu, dê o seu like, deixe seu comentário aí embaixo, compartilhe com uma galera esse vídeo para que a mensagem chegue a mais pessoas, beleza? Valeu!